E aí, você aí, está preparado mané? O cara que vem fazendo, barulho na baixada Fluminense O menino sonhador, de ritmo diferenciado Então, apertem os cintos e vamos embarcar nesse carrossel Pega a visão, Lucas famosinho no YouTube É outra parada, entendeu? É isso rapaziada, aquele pique, moleque Cirilo na voz Setezinho, dez mais quinze novo Bagulho doido, a partir de agora o pai vai falar tudo Vai quebrar a porra toda, valeu? Vamos começar da forma certa, o piquezinho que vocês gostam Então vai, porra! Toma que toma, 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 toma Vamos começar! Toma que toma, 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 toma Vem com a boca, vem com a boca, vem com a boca Vem com a boca, vem com a boca Vem com a boca, se solta No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca, devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca, devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vai vendo Eu vou sair com a piroca doendo Não vem, porra! Ela sobe, ela sobe na pinta Não vai Ela sobe na pinta Se solta, se solta Não vem, ó! Vai piranha, vai se solta 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 Vem tirar de dentro, ó! A-c-pa-pas要a No pico-space NARRATOR Tão feio, tão feio, é? É a-c-pa-pas要a No pico-space NARRATOR Ele é oi Luizinho, ô! No pico-space enlightenment O dia, o dia amanhecendo O dia, o dia amanhecendo E nós fuderam E nós fuderam, e nós fuderam Toma, do leve, ó! E nós fuderam, e nós fuderam E nós fuderam Vai, não vai de quatro, não vai de quatro Aponta pro teu amigo que tem cara de viado Vem de quatro rebolando, vem de quatro Vai, no leve, ó Vem de quatro rebolando, cara de malvada Vem de quatro, rebolando, vem de quatro Bolando, vem de quatro, cara de malvada E nós fudendo, e nós fudendo, e nós fudendo, e nós fudendo E nós fudendo, bube, vá O dia, o dia amanhecendo, o dia, o dia amanhecendo Sem tirar de dentro A dava passando, vamos se besteira Prazer, sou um fã, tem barato, tem barato Dropa, dropa do Neymar te quer Alô, meus cria da Arábia, M, V, M, V É Sandrinho, é Sandrinho Cortando, cortando, fuzil Cortando pistola Pistoldo de La Corte pra mochila Se afoga, ó Cortando, cortando fuzil Pistola Pistoldo de La Corte pra mochila Chega de droga A tropa do Neymar te quer Todo, todo de fuzil A tropa do Neymar te quer Cortando, cortando pistola A tropa do Neymar te quer Então vai, me solta Então vai, vem tirar de dentro Tente o grave Você tá criminosa Esse é o Lucas Pagosinho, treino novo da internet Vai, por isso que acho que a língua Oi, quer tudo ficar comigo Tô fraquinho de beleza Mas o meu fuzil Vem, por isso que acho que a língua Quer tudo ficar comigo Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri Mas é do fuzil que tu gosta Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri É do malote que tu gosta Vem, 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 você tá criminosa Eu sei que eu sofri É do fuzil que você gosta Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sofri Vem, vem, ó Você tá criminosa Caixa d'água, terra do Popeye Caixa d'água, sem tirar de dentro Enem do Dick, meu parceiro Danter, Guto Tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vem, mina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye É sem tirar de dentro, só tamborreto Só agressividade Bafo da caixa, não bota, bafo da caixa, não bota Ela, ô, tá na caixa d'água, na trota na caixa d'água Bota na caixa d'água, norte, lagoa, sul Bota na caixa d'água, norte, lagoa, sul Bota na caixa d'água, norte, lagoa, sul Tô trajadão de Nike, eu tô avançado Cheiroso, bem arrumado, fumando um baseado A brisa subiu, puta que pariu A moda do momento, elas goçando no fuzil A moda do momento, elas goçando no fuzil A brisa subiu, puta que pariu A moda do momento, elas goçando no fuzil Não vai, ó, a moda se solta Elas goçando no fuzil, tu gosta de bandido Essa é a tua hora Sempre flexiona, a chota no meio Sempre flexiona, a chota no meio Sempre flexiona, a chota no meio Caralho, essa ficou foda, mané M.V. 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 M O Neymar que é o caixa forte É nova, 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 é nova É nova, 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 é Deixa ela ser osinha, aspa xerequinha, aspa xaspa xerequinha, aspa xaspa xerequinha Deixa ela ser osinha, tropa do motor, hoje é dia de putaria, hoje é dia de putaria Não vai, se solta, toma, no leve, ó Tropa do motor, lançamento, gostosa, aqui da nova Vida nova, a sua bunda, tem vida própria, a sua bunda, sente o grau Tem vida própria, do nada ela rebola, do nada ela rebola, do nada ela rebola Ô gostosa, do nada ela rebola, do nada ela rebola, do nada ela rebola Alô, meu mano, Rodrigo, um foco, cê medusa Lançamento, porra, a sua bunda, tem vida própria A tropa do motor, a tropa do motor, o gostosa A tropa do motor, a tropa do motor, a tropa do motor Sua exclusividade, ó Ô gostosa, aqui da nova Ô gostosa, aqui da nova A tropa do motor, a tropa do motor, a tropa do motor Esfrega Eldeficou Vanilla Oito Suzas Agora Oito Essa La Oito Eu Eles Rius Sem tirar de dentro A Só Tambor Reto Oito Well Impressividade ó, vamo começar, não vem ó, não vem ó, é o Mano Bialdo Furduncinho Bandido, passa a bucetinha, você tá bandido, passa a bucetinha, você tá bandido, passa a bucetinha, no meu AK, passa a bucetinha, arrasta tua minha amiga mais piranha, joga lá na rodinha agora vamo começar, quem tiver em casa ó, arrasta o sofá, chama tua mãe, chama tua avó, chama todo mundo pra dançar, e vem no ritmo dos coeur vem, vem, vem ó... que isso? Tu quer da pro gerente? Tu quer da pro vator? Ele é Pitбу do Chefe Quer da pro radim? Ele é Pitbu do Chefe Quer da pro atividade? Ele é Pit Passa a bocetano meu ak Passa a bocetano meu r Passa a bocetano meu ak Passa a bocetano mule væj Laib Ale Vai Vai, 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 vai sentar no colo do heart mal Vai, 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 passa a bucetinha vai, 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 buceta, buceta Então vem, ó Eu também, a lá pra novo olando Eu, mano, tio Bita Caralho, velho, essa ficou foto, tá maluco, hein, bebê Eu também, a lá pra novo olando Não, mas quer dar na volada É verdade O Rodrigo Fox, o Rodrigo Fox E faram é uma sacanagem Olha a proposta que eu fiz pra Lançamento, lançamento, ó Quer beber o uísque e ficar à vontade? Quer beber o gin e ficar à vontade? Mas fica o lembrete, tá? Vou te tacar o piru mais tarde Vou te tacar o piru mais tarde Vou te tacar o piru mais tarde É vá pro vá, é vá pro vá, é vá pro vá, na teca terra É vá pro vá, é vá pro vá, na teca terra É vá pro vá, é vá pro vá, na teca terra Carnalho malvado que aconteceu Ei, ônê, ônê, lançamento Vamo acelerar as coisas Saudade que eu tava da tua foda Gritando, gemendo por duas horas Na treta de abaixo tu me coloca Caralho malvado tu tá pras fodas Foide, só tá dentro Foide, só tá dentro Caralho malvado tu tá Soca nele Foide, só tá dentro Foide, só tá dentro Foide, só tá dentro Nem aproveitei o baile, eu tava na dretá fodendo Pode, fode, soca dentro Caralho malvado tu tá pras fodas Pode, fode, soca dentro Caralho malvado tu tá pras fodas Pode, fode, soca dentro Anibal Pode, fode, soca dentro Ai essa aqui é foda Fala lá que faz e acontece Ele, ele, a Faz nada, é Pra quem tem aquele ex Eu mais prefeito Cozava em dois minutos Não vou nem bater cabeça Lançamento MV Me livrei de um sem caráter Que gozava em dois sentada Se liga garoto que você não é isso tudo Se liga garoto que você não é isso tudo Tá querendo comer vários Mais três vozes em dois minutos Tá querendo comer vários Mais três vozes em dois minutos Ai amiga, ainda bem que eu me livrei daquele embuste Não aguentava mais daquele precoce Mais três vozes em dois minutos Mais quatro vozes em dois minutos Vem, 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 vem Preenchido carro bicho Ela se envolvia com a tropa Gosta de curtir, a moda é gostosa e quer pedir Tirafá com as amigas na moção que é um labirinto Na piscina de Marquinha bebendo uísque comigo Comir a divisão ampla, elas gostam muito disso Então vem sentar pro chefe Oi, então vem sentar pro chefe Frente do carro, bicho Bicho, vem sentar pro chefe Então vem sentar pro chefe Frente do carro, bicho Essa é a tropa da Nova Holanda E tu quer correr perigo Então vem sentar pro chefe Frente do carro, bicho Então vem sentar pro chefe Frente do carro, bicho